Vem, vem, entra no meu carro ligeiro, senta no banco do passageiro, e eu vou te levar pra lua, pra lua. Vem, vem, entra no meu carro ligeiro, senta no banco do passageiro, e eu vou te levar pra lua, pra lua. Só nós dois, só nós dois, sem ninguém pra perto o mar.